Olá, está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem música ao vivo com a Alessandra Terribili, que lança seu primeiro EP. Tu também fica por dentro da nova amostra da artista Marilice Corona. E nós começamos com dança. Hoje acontece um espetáculo inclusivo no Teatro São Pedro, é o Diversos Corpos Dançantes, que reúne dança, música e números circenses. Eu converso agora com a diretora Carla Vendramini e também com a Micaela Dantas, ela que é a bailarina convidada. Tudo bem? Tudo jóia! Vamos começar falando sobre o projeto, de que maneira esse projeto entrou na tua vida e como é que ele está agora? Esse, em particular, iniciou em abril de 2014, como projeto de extensão do curso de licenciatura em dança da URGS. Qual é a proposta? A proposta é possibilitar essa experiência, a experiência de dança, para pessoas que tenham ou não deficiência. É um grupo que eu chamo de habilidades mistas. Então, tem pessoas entre 20 e 60 anos, algumas possuem deficiência, algumas possuem deficiência intelectual ou física, ou as duas juntas. E é um grupo que agora tem mais ou menos 20 pessoas, começou com um monte de gente. E esse grupo terminou o ano passado fazendo várias apresentações na rua e no Teatro Carlos Carvalho. A Micaela, ela é a bailarina convidada, está vindo de Portugal, né, Micaela? Mas começou o teu trabalho em dança no Rio Grande do Oste, que é um polo de pesquisa dessa dança inclusiva. Sim, exatamente. O Natal foi um polo muito importante para a dança, inclusive para o desenvolvimento dela. E depois disseminou um bocado para o Brasil todo e a pessoa que também criou o conceito foi para fora. Eu agora estou em Portugal, comecei minha carreira aqui, fiz minha carreira semiprofissional aqui, mas de fato me profissionalizei mais lá, fiz curso de dança e curso de composição coreográfica, trabalhei com diversos coreógrafos, continuo a trabalhar. Ah, que bom, que é sempre bom trabalhar e ter trabalho. E eu acho que também agora estou numa descoberta do circo. Olha que bacana. A gente está vendo algumas imagens desse projeto de pesquisa, Carla, e no caso desse espetáculo que acontece no Teatro São Pedro, de que maneira você compôs esse repertório e essa dramaturgia dessa montagem? A gente trabalha com improvisação estruturada para os espetáculos, para as apresentações. Nesse trabalho tem algumas coreografias pequenas. E o que ele tem de muito legal é que ele é uma colaboração com a Novo Circo Companhia de Dança, que é uma banda de músicos que vêm das artes cênicas. Alguns são malabaristas, eles fazem malabares também nesse show. Então, a composição desse espetáculo vem muito através da escuta, da escuta na composição do movimento, sendo improvisação estruturada. Tem alguns direcionamentos do que vai acontecer, mas a movimentação em si é a criação de cada um. E tem essa escuta com relação à banda também, porque, da mesma forma, a banda tem algumas atmosferas do que vai acontecendo, mas ela também improvisa. E daí é essa relação entre a música, o pessoal da banda e os bailarinos de construírem esse espetáculo juntos, com bastante escuta. Micaela, aproveitando a tua passagem aqui por Porto Alegre, você vai estar dividindo com o público também um pouco dessa experiência através de uma oficina, né? Quando é que vai acontecer? O que você vai mostrar e apresentar para esse processo de criação em conjunto? Na oficina eu vou, que também foi, pronto, a gente, quando veio o convite da Carlinha, que é um convite que eu sempre curto muito estar na cidade e estar com eles a trabalhar. Então, a gente pensou em fazer também diversas coisas assim, estruturar outras atividades. E a oficina? Vai ser dia 12, dia 13, sábado e domingo. Vai ser uma oficina que eu vou abordar mesmo mais trabalho físico e um trabalho físico também trabalhando a parte da manipulação das muletas, que é minha especialidade. Então, usando a muleta como extensão do corpo e tal, então é um trabalho mesmo. Por isso que, às vezes, a gente convida que sejam pessoas que tenham alguma experiência, porque já vai trabalhar em cima de pessoas que tinham alguma experiência mínima em dança, para abrir um bocadinho os olhares e tal. Legal, Micaela e Carla. Carla, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o espetáculo Diversos Corpos Dançantes pode ser visto hoje, 8 horas da noite, no Teatro São Pedro. E agora, artes visuais. Está em cartaz, até o dia 16 de dezembro, a mostra intitulada Autoscópias, de Marilice Corona, que é uma série de 35 trabalhos da artista plástica. A minha ideia é que ela questione a própria pintura e a própria imagem, e também a relação com a fotografia. Então, como é que a fotografia faz parte do meu processo? Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou me fotografando, eu estou fotografando o ateliê, e esse processo é registrado para ser novamente pintado. Ele vira referência para a pintura. Eu trabalho há alguns anos com autorreferencialidade em pintura, na pintura figurativa. Então, trabalhar com o espectador, inseri-lo nas representações, também é uma forma de falar sobre esse olhar, sobre esse universo, né? Porque antes eu trabalhava com os espaços de exposição. Eu representava os espaços de exposição vazios. E o desdobramento disso foi inserir o espectador. A partir de fotografias que eu comecei a fazer na minha viagem de doutorado e tal, que eu comecei a registrar os espectadores na frente das pinturas. E surgiram fotografias muito, muito interessantes. Assim eu consigo dar, vamos dizer, desenvolvimento a um processo que me interessa em pintura, que é um questionamento sobre a própria tradição da representação. Então, muitas vezes eu passo pelos gêneros pictóricos, então passo pelo autorretrato. Em outras exposições passaram por os três gêneros, que eram paisagem, natureza morta e retrato. Então, ele tem citações não só particulares, vamos dizer, do meu contexto, como do próprio contexto da pintura. E nesse meio, inevitavelmente, está a fotografia. Em algumas pinturas, por exemplo, o tema da pintura nem sempre é o espectador que está ali representado. Muitas vezes, a imagem que está sendo citada lá dentro propõe um outro tema. Então, às vezes, até mesmo o título, ele leva o espectador a uma certa ambiguidade de sentidos. Então, a princípio, tem esse duplo de quem está olhando, do espectador real, que se vê representado. Isso causa um certo estranhamento. Mas também, ele vai perceber que dentro daquele quadro existe uma outra citação de uma outra coisa. Então, outras relações se estabelecem. Como a proposta de trabalho que eu estou fazendo nesses últimos tempos, um trabalho envolve outro, um trabalho torna-se referência para o outro, então é interessante como esses conjuntos vão se montando. A pintura não só é a obra acabada, como ela também é um documento de trabalho, vamos dizer, da próxima pintura. É uma forma de pensar quais seriam as questões da pintura figurativa hoje. E que trânsitos pela história se pode fazer e como se pode problematizar a pintura a partir desse olhar do passado e tentando atualizar algumas questões. E acontece amanhã no Teatro São Pedro, a última edição de 2015, do projeto Freud e os Escritores. O projeto apresenta uma leitura encenada do texto criado por Lenira Fleck e Liana Tim, que já estão aqui para falar dessa proposta, que já tem quanto tempo, Liana? Esse ano ela está no quinto, quinto ano de existência. Quinto ano de existência em que você pesquisa a obra do Freud de uma maneira transversa, cruzando com outros escritores. Exatamente. A gente começou com uma pesquisa sobre os escritores que o próprio Freud citava, os escritores criativos. E depois a gente começou a ampliar. Começamos a ver as influências de alguns outros grandes escritores na obra de Freud ou os escritores sendo influenciados por Freud. A gente ampliou, então, o trabalho. De lá para cá, são quantos textos já que vocês produziram? São obras dramáticas. Exato. Dezoito textos de dramaturgia. Que loucura, né? Em cinco anos e todos encenados, né? Porque eles são produzidos para uma leitura performática, que como nós chamamos atualmente, né? São produzidos para o palco. No caso dessa última edição de 2015, qual é que é o escritor que vai ser convidado para dialogar com Freud? Nessa última edição é Schiller. A gente já apresentou umas três vezes e agora com uma nova roupagem. A gente está apresentando, porque ele representa algo bem importante na obra de Freud, juntamente com Goethe. Então, a gente está fazendo isso. De que maneira vocês fazem esses cruzamentos, pegando como exemplo Schiller, né? De que maneira vocês colocam esses pontos de ligação entre a obra do escritor e a obra do Freud? Bem, o Freud, ele era um leitor voraz, né? E Schiller é um clássico, né? Para Freud era uma super referência, assim como Goethe também foi uma super referência. Ele era tido assim como Shakespeare alemão, né? E o Freud era fascinado pela leitura da obra do Schiller e provavelmente que é justamente essa trama que a gente está sempre em busca, de lupa, que nem eu digo, né? Ele se apaixonou porque ele encontrou ali uma ressonância, né? Por exemplo, a questão da associação livre já estava em Schiller, que é a técnica de uma sessão de psicanálise, né? Já estava em Schiller. Ele já falava disso na obra, né? E ele também escrevia poesia, era apaixonado por poesia e a poesia é uma forma mais aberta, né? Tipo assim, se a gente vai pensar assim, uma travessia em relação às questões inconscientes, é a metáfora, a metonima, é uma forma mais aberta de expor determinadas questões relacionadas à condição humana. Bom, vocês criam esse texto, né? Em dupla? É, em dupla. É um processo difícil que a gente foi se adaptando, né? Nós estamos há cinco anos fazendo esse exercício e a gente vai pesquisando sozinhas e tal, buscando coisas, depois nos reunimos, contamos aquilo que a gente pensou e aí iniciamos o trabalho conjunto. Depois disso, daí recebe todo um tratamento cínico, né? Vamos falar sobre a equipe que está nesse espetáculo hoje. É uma equipe maravilhosa, porque a nossa diretora geral é a Graça Nunes, né? Que ela vem acompanhando já desde o início, desde o primeiro texto. E ela também trabalha muito com a criação, né? De textos para dramaturgia e, enfim, é extremamente afinada com o projeto. A diretora de movimento é Carlota Albuquerque. A coreógrafa. A coreógrafa. No palco que tem a atriz que está com vocês. Ah, Janaína Pelizão. Exato, Janaína Pelizão, que é uma excelente atriz. Que legal. Lembrando, então, que Freud e os escritores podem ser vistos amanhã, 8 horas da noite, no Teatro São Pedro. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E o pessoal vai estar com esse projeto apresentando em São Paulo, em abril, né? Sim, apresentando em São Paulo, em abril. Ótimo. Obrigada. Pensação Cultura, faz um rápido intervalo. Volta já com música ao vivo. É um instante só. Acorde, vem ouvir esses poucos acordes Pra dizer que no samba e na vida Tudo tem sua hora, não é tudo agora O futuro não morde É, cantando que eu vou lhe mostrar Quem é mesmo de samba não foge Nem de improviso, nem de um aviso Pisa devagar Quem tem medo de se perder Nunca vai se encontrar Quem me conhece é que sabe Sou curto pavio Não fujo da dor Nem de desvario Não corro das ondas do mar Nem das curvas do rio Não temo o corte, mas sorte A noite ou o frio Acorde que o sol levantou pra saber Se o povo ainda está sambando Sem nenhum convite Sem nenhum limite no amanhecer Acorde, levanta e venha olhar Que o samba é a majestade Descansa no chão Não pisa em vão em qualquer lugar Eu nunca teme me perder Tanto pra me encontrar Quem me conhece é que sabe Sou curto pavio Não fujo da dor Nem de desvario Não corro das ondas do mar Nem das curvas do rio Não temo o corte, mas sorte A noite ou o frio Não temo o corte, mas sorte A noite ou o frio Não temo o corte, mas sorte A noite ou o frio Certo, hoje a nossa música ao vivo É com a Alessandra Terribili Que lança seu primeiro EP nesta quinta-feira Ela que está aqui no Estação Acompanhada dos músicos Vinícius Ferrão e Gabriel Maciel Sejam todos bem-vindos Os guris, bem-vindos novamente Trabalho que já Aqui eu vou mostrar a capa do EP Que já traz até referências visuais A sonoridade que tu busca, né? Exatamente Que é uma coisa Bem, o máximo de brasileira Que a gente conseguir trazer Com as referências da negritude Com as referências da ancestralidade Todas que a gente quer colocar no nosso trabalho E com as referências musicais Que o Brasil constrói por aí afora O máximo que a gente puder assimilar Bom, e dentro do EP Essa construção musical tem bastante percussão Porque tem essa referência Quando tu falaste do samba Mas um samba Até o proto-samba Que o que vem antes do samba As questões meio do jongo Do samba Do afro-samba também, né? Isso O Curto Pavio é um samba de roda Que foi arranjado aqui pelo Vinícius Nós temos Tem também no EP A gente vai apresentar daqui a pouco Um shot Um outro samba Mais pagodeado Mas com outro tipo de percussão Mais recente E uma marchinha Que remete aos anos 30 Noel Rosa Uma marchinha chamada Você, por exemplo Então a gente tentou Trabalhar com o máximo de possibilidades Que a gente pode No tamanho do EP Que são quatro faixas Então o máximo que a gente pode misturar A gente fez Bom, os guris aqui A gente já conhece De vindas anteriores Aqui ao Estação Cultura Com a Trio Brasil Com o próprio projeto Que eles tocaram A Taufo Alves Já é uma galera que tem Essa pesquisa Já há bastante tempo Você também está nessa área De não só tocar Mas também Pesquisar o samba Ou a música popular brasileira Há bastante tempo, né? Isso As minhas pesquisas Têm sido mais na Na origem do samba Ali exatamente No que eu mencionei Há poucos anos 30 Desde Ismael Silva Noel Rosa Senhor Um pouco antes Mário Reis Para falar de voz Francisco Alves Carmen Miranda A era do rádio Que se convencionou A chamar de era do rádio Mas eu acho que é Muito reducionista Falar assim Então eu tenho pesquisado Muito o que se produziu Musicalmente Em termos de letra E em termos culturais mesmo Que a música Ela dialoga com a cultura inteira Daquele ambiente Daquele momento histórico Então eu tenho focado por aí Até por isso Que eu fiz questão De ter alguma coisa Do Noel no trabalho Bom, a próxima música agora É mais parte dessa pesquisa É um shot isso? Isso, é um shot Que era Uma música instrumental Do Vinícius e de Yuri Barbosa E eu coloquei a letra em seguida E foi paixão A primeira ouvida Não resisti Ainda bem que eles deixaram Vamos lá, então Eu já andei de pé descalço Eu já andei de caminhão Eu já rolei um morro abaixo Já fui do mar e do sertão Pelo caminho eu conheci minha viola Que me ensinou que pra falar Preciso ouvir Quando ela canta não precisa de palavras Deixa a gente emocionada Dá sorrisos por aí Me embriaguei na melodia de uma flauta Que balançava os fons de um acordeão Formando a música que o corpo leve Toda a alma fica leve que nem bola de sabão Eu já andei na corda bamba Pulei fogueira de São João Já vi chover versões de samba Fiz do batuque o meu trovão E se me chamo pra dançar eu vou Ai, ai, eu vou Ai, ai, eu vou E como um passo que ninguém espera Chuva traz a primavera Florescer, refrão de amor E se me chamo pra cantar eu vou Ai, ai, eu vou Ai, ai, eu vou E com a semente que eu plantei No norte e no meu peito Brota um chate sem fronteira Em meio andor Eu canto dia, madrugada Faço dos sonhos plantação Depois que eu vi que eu tenho asas Eu nunca mais pisei no chão Eu já andei de pé descalço Eu já andei de caminhão Eu já rolei um morro abaixo Já fui do mar e do sertão Eu canto dia, madrugada Faço dos sonhos plantação Depois que eu vi que eu tenho asas Eu nunca mais pisei no chão Pisei no chão Pisei no chão Muito bem, Alessandra, Alessandra O EP tem os arranjos do Vinícius E produção do Vinícius E também do Juliano Rodrigues Mas quem mais está no EP E quem mais vai estar no show Porque aí o show também é outro momento Vai ter a galera do EP Vai estar no show Vai ter mais convidados Como é que vai ser a questão do show na quinta? A gente usou muitos instrumentistas Na produção do EP E aí, infelizmente, não tem como Nem caber todos eles em cima do palco Então a gente deu uma reduzida E Vinícius, você quer apresentar Os nossos músicos de quinta-feira? A gente vai contar na percussão também Com o Gabriel Vargas Cabelinho da Trio Brasil E o Guilherme Sanches O Feijão, central do samba Do projeto Invenção Antenor Mais o Gabriel Maciel no violão E eu, que vai estar também Tocando bandolim e violão tenor Legal que é um pessoal Que já está circulando pela cidade Fazendo essas pesquisas Trazendo essa sonoridade Do samba, personalidade brasileira Então tem um intercâmbio Tem essa galera toda Se troca informações E troca musicalidades também Eu estava brincando com eles antes E que não é um acompanhamento É o show Na verdade Eu é que participo E tem o vídeo também O vídeo que traz Todas as referências musicais Traz referências todas visuais Tipo, com o chapéu da Vila Isabel Essas questões todas estão no vídeo também Isso, tem dois Tem esse, é o do Curso Pavio Do samba que a gente apresentou aqui Está aí no YouTube com esse nome Com essa referência O chapéu da Vila Isabel E o que eu quis mais fazer com aquele vídeo É uma grande homenagem Às rodas de samba Que para mim é É uma das mais bonitas expressões Da música popular brasileira Os músicos dispostos em roda Todos se olhando Todos se comunicando Todos se divertindo Então eu fiz imagens De rodas de samba Que eu participo Tanto em Brasília Onde eu estou morando hoje em dia Quanto no Rio Que eu frequento Bastante para aprender Até para conseguir Realizar melhor essa pesquisa E elas Essas imagens se misturam Com as minhas imagens Na minha casa Com os meus amigos Que todos são do samba também Com a cachoeira Que é outra referência também Bacana do que Da natureza do Brasil Da religião De tudo isso Excelente Estou lembrando aqui O lançamento do EP Curto Pavio Acontece nessa quinta-feira Às 10 horas No Parafernália Bar Lá na João Alfredo 425 A Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui A gente fica com mais uma música Na apresentação Desse trio aqui Lembrando que essa música Tem faz todo o link Com tudo isso Que a gente acabou de falar Essas referências Música que foi interpretada Pela Clara Nunes Hoje dia de Oxum Essa coisa toda Tudo junto né Yansã, Oxum, Iemanjá Todo mundo vai estar no palco Junto com a gente Quinta-feira Música de Toninho Nascimento Romildo Bass Uma das mais conhecidas Da Clara E uma das músicas Que mais faz sentido Para mim É água no mar É maré cheia Oi Mareia Oi Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oi Mareia Oi Mareia Mareia Contam que toda tristeza Que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos Molhados de mar Não sei se é conto de areia Se é fantasia Que a luz da candela Lumia pra gente contar Um dia Um dia Um dia a morena enfeitada De rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça E pediu pra dançar A noite A noite A noite emprestou as estrelas A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinha Eram gotas de luar Era um peito Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Quem foi que mandou o seu amor Se fazer de camoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta um veleiro e leva pro meio das águas De evanjar e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus